E por que é mesmo que o impeachment aconteceu se saímos da eleição de 2014 em Mendonça, com apenas 150 deputados na oposição? E precisávamos de mais de 350. Sabe por quê? Porque uma meninada, e eu vou simbolizar isso no Kim, saíram caminhando de São Paulo para Brasília, mobilizavam a população no WhatsApp, nas redes sociais. E comece a nascer no Brasil o que hoje conhecemos por nova cidadania, que são homens e mulheres como vocês, que reúne os amigos, que mobiliza a família e pode transformar o Brasil.